Bom dia! Decidimos começar a mostrar pra vocês hoje um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho do nosso trabalho, como a gente se organiza, como que a gente faz pra estruturar todo o trabalho do Coxinha Nerd durante o dia. Nesse período que tá todo mundo em casa, eu acho legal a gente compartilhar e dividir experiências e, quem sabe, nos inspirar mutuamente. Vocês nos inspiram e a gente inspira vocês também. Bora lá? Primeira coisa que a gente faz durante o dia, assim, como todo mundo, é tomar café. Nada começa antes do café. E aqui a gente aproveita pra bater um papo sobre como vai ser o nosso dia, o que cada um tem que fazer, quais são as entregas de cada um e, principalmente, o que a gente precisa produzir junto, que aí a gente se organiza nas outras atividades. Então agora a gente vai tomar um cafezinho e daqui a pouco começa a trabalhar. A gente acabou de gravar um capítulo do Clube do Livro, agora a gente tem que gravar dois vídeos antes de, enfim, começar outras atividades. A gente mostrou pra vocês aí um pouquinho dos nossos equipamentos. Ó, aqui ficam nossas luzes. Isso ninguém nunca vê. Essa daqui é a versão por trás da câmera, tá vendo? Aqui tá a câmera, ó. Câmera, e ali tá a Panda Mendes. Ali é minha cadeirinha, aqui é a cadeirinha dele. A mesa se divide exatamente nesse microfone aqui, ó. Isso, aqui temos bagunça. Não é bagunça. E aqui temos coisas. Ah, aqui não é bagunça. Ah, entendi. Ó, o lado da Cris é dividido entre um espelho, documentos, caneta, lápis, água, o computador, maquiagem, maquiagem também, um tripé pra ela gravar sozinha. Sim. E o mouse. Sim. Do meu lado... Temos 30 mil fios. Ah, tem o microfone de lapela que ela grava no livro também. Tem os microfones, o meu computador com Optane, câmera, tem um deck de live, que é aqui que eu organizo todas as lives, aí como é que eu faço. Aí eu fico aqui só assim, ó, clic, 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 clic. Aí vai mudando as câmeras. Kindle. Kindle pra leitura. Tem uma caixinha de música. Microfone, controle, fone pra editar. E a minha vida tá aqui, perfeita. Tem vários fones. Tem esse fone pra editar, tem esse fone do retorno do áudio, tem esse fone que é um fone reserva. É muito fone, Brasil. É muita coisa. É muita coisa pra fazer, inclusive, antes de almoçar, porque já tá começando a bater aquela fominha. Pois é, já são quase duas horas da tarde, inclusive. E a Intel convidou a gente pra contar pra vocês um pouquinho da nossa rotina, dividir com vocês essa experiência de trabalhar de casa, que é uma coisa que a gente faz há muito tempo. Mas não tem que caminhar só a nossa perspectiva do que é a nossa rotina. Sim. Tem também perguntas feitas por vocês sobre a nossa rotina. A gente colocou lá no Instagram uma caixinha pra vocês meio que roteirizarem esse vídeo aqui junto com a gente. Então ao longo do vídeo a gente vai responder algumas dúvidas. Mas coloca aqui nos comentários como tá sendo a sua quarentena, como que tá sendo ficar em casa, trabalhar de casa, como você tá organizando a sua rotina. E se você tiver mais alguma dúvida, pode colocar que a gente vai continuar batendo papo aqui com vocês. Bora responder umas perguntinhas então, Panda Mendes? Bora lá. Qual o que já? Então, é um vídeo que a gente troca de roupa várias vezes, porque a gente grava vários vídeos e tem que ficar trocando de roupa mesmo. Essa é a nossa vida. É, o dia a dia é assim. Então, mas fala que quando você trabalha de casa é legal você trocar de roupa pra não se sentir tipo estou em casa. É, isso é a primeira coisa. Eu fiz isso 30 vezes no dia, então eu não tô em casa mesmo. Tire seu pijama, é a melhor coisa que você faz da vida. Acordou, tira o pijama. Bom, a primeira pergunta é do Kawan523. E ele falou o seguinte, o que motiva vocês? Queria deixar claro que dá pra sentir o amor em tudo que vocês fazem. Ah, você me motiva. É o amor. Assim, eu acho que você ter paixão pela atividade que você escolheu, seja ela qual for, é a primeira grande motivação. Isso faz com que você acorde e vá trabalhar, seja na sala da sua casa, no escritório da sua casa, no quarto da sua casa ou fora da sua casa. Você vai feliz, independente pra onde for. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? É, e você ter um telefone que toca no meio da gravação. Interrompendo a sua gravação rapidinho. Quando o escritório é na sua casa, o telefone toca e quando você grava, você tem que parar. A vida real, a vida real, é. Bom, então eu acho que é muito isso, sabe? É você ser apaixonado pelo que você faz, é você ter consciência de que aquilo ali te acrescenta de alguma forma. E você tá cercado por uma rotina que te faz bem. Então esse amor, como a gente grava vídeo, conversa com vocês o tempo todo, esse amor acaba repassando, né? É, e assim, a tecnologia faz com que a gente não esteja tão distante de tudo e de todos, né? É. Porque a gente continua fazendo reunião, a gente continua atendendo o telefone, a gente continua conversando com quem a gente gosta. Sim. Estamos todos distantes? Estamos, mas existe uma proximidade. Sim. Então, isso é uma coisa que pra gente até foi muito engraçado de ver as pessoas normais que saíam de casa todos os dias, transformando as suas rotinas. Porque pra gente que, além de trabalhar com a internet, mora num sítio longe de todo mundo, nossos contatos sempre foram por Zoom, por Messenger, por WhatsApp. A gente faz muita reunião por videoconferência, a gente faz muita live com pessoas à distância, porque a maioria dos nossos amigos mora em São Paulo, por exemplo. Então é uma vida que a gente sempre viveu, né? E a gente tá vendo a galera começar a viver agora essa vida. E a gente sentia que a galera não tinha tanta simpatia por esse tipo de contato. É, achava frio, né? É, que as coisas não funcionavam e agora estão dando mais valor. Sim. Então, pra gente tá sendo uma grata surpresa ver essa transformação da sociedade. A gente que tem tantos amigos aqui virtuais, vocês acompanham a gente, conhecem nossos gostos, conhecem nossa rotina, tudo. E vocês sempre estiveram aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais. Então, tá sendo bem legal acompanhar isso. Agora vamos voltar pra nossa rotina? Bora, que tem que gravar mais um vídeo aqui. Bom, o Panda foi ali agora soltar os cachorros, alimentá-los e fazer eles correrem um pouquinho aqui dentro de casa. E eu fiquei aqui, vou fazer alguns posts de Instagram agora, conversar com o pessoal do editorial do site. E tá sendo bastante desafiador, assim, construir matérias e curiosidades e dicas pra galera, sem as grandes estreias que a gente tá acostumado, né? Existe uma zona de conforto na criação de conteúdo, que são as novidades. Ou seja, todo dia sai um pôster novo, um trailer novo, uma estreia nova. E o mercado do entretenimento, ele tá a passos lentos agora. Então, tá sendo bastante desafiador. O que eu considero uma coisa muito boa, porque a gente coloca a nossa mente pra trabalhar de outra forma. A gente sai da caixinha um pouco. Já, já a gente responde mais uma pergunta pra vocês. Próxima pergunta... A Joyce Patrine perguntou... Qual o conteúdo que vocês mais gostam de fazer? PS, Amo o Trabalho de Vocês. É o novo filme, né? Tem PS, Amo Você e o PS, Amo o Trabalho de Vocês. Ah, que bonitinha. Ó, eu particularmente gosto muito do procedimento que a gente criou de maratoxinhas. Da gente separar um dia de uma estreia que a gente gosta muito, e aí a gente passa o dia inteiro assistindo um episódio e gravando um vídeo. Assistindo um episódio e gravando um vídeo. Isso dá um prazer muito grande de produção, né? É, e dá realmente um clima de maratona diferenciado. Porque maratona é sentei e assisti até o final. Não, é correria mesmo. É correria. Porque você tem que fazer tudo aquilo o mais rápido possível. É, e enquanto a gente tá assistindo o episódio, eu já tô aqui procurando a imagem daquele episódio pra ilustrar a capa. E aí a gente fica tentando entender qual é o plot principal daquele episódio pra ser um vídeo sobre aquilo ali. Eu fico fazendo anotações no celular. Tem aqueles bloquinhos de... Aplicativo de bloco de notas, né? Sim. E aí a gente vai fazendo anotações pra saber os passos que estão... Nossa, é... Isso é muito bom. É investigativo. É. Parece que a gente tá atrás de alguém. E a gente termina o dia tendo gravado ali, dependendo da série, seis, oito, dez vídeos. Então é muito legal. Só que tem outro conteúdo também que a gente tá gostando bastante de fazer, que é a live pós-episódio sempre de alguma série que a gente acompanha muito. E nesse momento a gente tá fazendo de Westworld. E é legal pra caramba, né? É muito bom. Porque a gente faz a live assim que termina o episódio. E aí a galera tá na mesma sintonia da gente. E a cabeça tá fervilhando de teorias, né? Então é muito bom. E a galera tá descansada, tá? A mulher tá em casa. Não precisa acordar segunda-feira, cinco horas da manhã pra ir trabalhar. Olha a vantagem aí. Então esses são os dois conteúdos que a gente gosta mais de fazer hoje em dia. As maratoxinhas, que a gente chama aqui no canal. E as lives pós-episódio. Olha, eu estou filmando. Vamos lá. Panda com dois cachorrinhos e eu tenho um... Vem aqui, ó. No colo. Esse é o momento deles. Eles não ganham muitos momentos durante o dia. É mais à noite, né, amor? É, mais à noite. Mas ainda assim... De vez em quando a gente fica aqui sentadinho brincando com eles um pouco. Né, periquitinho? É. Todo mundo, olha. Quase que eu corto sua cabeça pra mostrar os cachorros. É, não é eles mesmo. Eles são os protagonistas nesse momento. O Beto... Ai, meu Deus. Estão sendo filmados, sabe? Deixa eu ser fofo aqui rapidinho. Ô, o Luke. O Luke tá empurrando a câmera com a cabeça. Tu viu? Aqui, ó. Pede, pede. Me dá mais carinho. Olha, mais carinho. Ai, Luke. Mas, meu Deus. Mais carinho, mais carinho. Mais carinho, mais carinho. Mais carinho, mais carinho. Chega, Pandamendes. Ai! O Luke tá me derrubando. O Luke está me derrubando aqui. Luke, vai ali, vai. Chama o Luke. Chama o Luke pro povo ver de novo. Vai lá, vai. Dá essa, Luke. Vem cá, vem. Não quer. E quer ficar carinho aqui. É o filhinho da mamãe. Vamos trabalhar, Pandamendes. Vamos, tem mais um vídeo. Próxima pergunta. Qual de vocês filtra melhor os comentários e reações da audiência? Então, essa é a minha responsabilidade diária, né? Basicamente, comentários e interação com vocês. Então, eu tenho meio que um procedimento que eu crio todos os dias, de ir ali, dar uma lida. Geralmente, uma dica que eu dou muito pra vocês, principalmente agora que vocês estão trabalhando de casa, e aí tá conversando muito por Telegram, por WhatsApp, enfim, por videoconferência, tudo isso, é esvazia sua mente de sentimentos antes de ler a mensagem de outra pessoa na internet. Uma coisa que eu aprendi trabalhando online por 10 anos é, sempre que a pessoa diz alguma coisa pra você, você não lê com a intenção que ela escreveu. Você lê com um tom de voz que tá na sua cabeça. Então, isso pra mim, mudou muito a minha vida, sabe? Mudou muito a minha história com o meu próprio trabalho. Eu não interpreto ninguém como grosseiro, ninguém como agressivo, ninguém como hater. Eu acho que a pessoa tá falando, eu tô lendo e a gente pode ter uma conversa. Então, isso mudou bastante a minha vida, é uma dica que eu dou pra vocês. Então, eu interpretei essa pergunta de uma outra forma. Porque realmente, assim, comentários e reações da audiência. Mas tem também aquela análise que a gente faz, a gente faz uma separada de conteúdos, meio que no conceito Big Data, só que o nosso é Microdata. A gente faz essa filtragem pra saber o que a galera tá assistindo, o que elas recomendam pra gente. Ah, sim, também, entendi. E a gente faz análise de dados, por exemplo, uma pessoa que sai de um vídeo e vai direto pra outro tipo de vídeo. Sim. Então, a gente sabe mais ou menos como é que é o circuito de pensamento. Tem uma análise mais profunda ali nos relatórios que o YouTube nos dá, nos relatórios que o Analytics nos dá. Que o Instagram dá também. O Instagram é uma rede muito, ainda, pra gente nebulosa, assim. Porque tem gente que tá ali para se entreter, tem gente que tá ali pra aprender. E hoje em dia, tem gente que tá ali pra viver. Porque tem live todo dia de cursos, de aulas e meditações e academia. Todos os estabelecimentos se mudaram pro Instagram, né? É o novo endereço de todo mundo. Eu acho que ele é uma rede social que agora ele vai começar a se estruturar muito mais como oportunidade de negócio. E talvez as pessoas comecem a se comportar no consumo e nos comentários de outra forma. Uma forma que nunca existiu até hoje, assim. E é legal, né? Porque os negócios e a visão das pessoas sobre as redes sociais... Tá diferente, já. Deu um macro, assim. A gente tá olhando de uma forma diferente que pode mudar a nossa realidade, pode mudar o nosso mercado. É o que eu falei, o mundo já mudou. A gente não percebeu. Nesse momento, a gente tá se adaptando. Mas o mundo já mudou completamente. Nossa, que incrível. Próxima pergunta... É a Monique Rodrigues, 18, ela deve ter 18 anos. Ela falou... Ou foi o 18 usuário de Monique Rodrigues. Pode ser também. Ou ela tem 18 clones, né? Pode ser também. Como fica a alimentação? Vocês estimulam o horário pra tomar café, almoço, etc? Acho que elas estipulam, né? Não estimulam o horário. Vamos lá, 10 da manhã! Uh, café! Café! Então, a gente tem um horário de rotina de trabalho um pouco diferente do horário comercial. A gente precisa estar online em horário comercial por diversos motivos. Parte administrativa, principalmente. Mas, assim, a nossa rotina habitual é dormir entre 3 e 4 horas da manhã. E acordar por volta das 10 da manhã. É isso, assim, mais ou menos. Eventualmente, a gente precisa acordar bem mais cedo. Eventualmente, a gente precisa dormir bem mais cedo. Mas, geralmente, a gente não consegue dormir mais cedo, não. A gente não queria dormir tão tarde. Mas o nosso trabalho, uma live que termina uma hora da manhã, dificilmente, uma e meia, a gente tá, tipo... A gente tá tão agitado que vai até as 3, 4, fácil. E aí, vira uma bola de neve dos outros dias. O que a gente faz é sempre tentar fazer nossa comida antecipada. Então, a gente tem, geralmente, nossa comida dividida em potinhos congelados no congelador. Comidas simples, até porque eu sou intolerante à glúten e lactose. Então, geralmente, a gente foca ali... Não tem muita opção! Que a gente fala, que é arroz, feijão, alguma carne e legumes. Pra congelar, fica super ok. E aí, geralmente, a gente precisa ser muito ágil na nossa alimentação em casa. Então, a gente até, hoje em dia, tá conseguindo se organizar pra ter uma hora de almoço, que seja. Pra gente descansar um pouquinho em nossa mente. Mas o café da manhã e a janta, geralmente, acontecem no meio do turbilhão, assim. A janta é a parte que mais falha, assim, nos dias. Em horários, é uma bagunça. É, dependendo do que a gente vai fazer ali no momento pós-janta... É, é bem intenso. É muito rápido, assim. Mas essa é uma dica que eu dou pra vocês que estão em casa. Domingo, que é um dia que, geralmente, quase ninguém tá trabalhando, que tira ali uma folguinha. Aproveita pra fazer um panelão de arroz e congelar. Um panelão de feijão e congelar. Já faz ali um franguinho e uma carne picadinha e dá uma congelada também. Se seu congelador é pequeno, que é uma realidade de muitas pessoas, porque, hoje em dia, tudo é muito pocket, né, no mercado, congela em saquinho, sabe? Saquinho de congelar mesmo, que você consegue lavar e reaproveitar, inclusive. E outra dica muito boa, utilizando a tecnologia ao seu favor, se você falha muito nos horários de alimentação, usa o calendário do Google. É. Que chega a notificação no celular, chega a notificação no seu notebook. A gente faz isso, tá? Senão a gente esquece de comer, né? É, o tempo todo, broca uma notificação no notebook do que a gente tem que fazer. Então, assim, são coisas básicas que deveriam estar na nossa cabeça, mas a rotina faz com que a gente esqueça. Sim. Então, vamos utilizar a tecnologia da melhor forma... A nosso favor, né? ...pra nos ajudar. Lembrando que beber água e se alimentar bem são os dois princípios básicos pra manter sua imunidade alta. Então, essa é uma das melhores dicas que a gente poderia te dar. Além de lavar a mão constantemente e higienizar todos os objetos que vêm da rua pra sua casa, manter a sua saúde em dia e bem cuidada é muito bom. Não caia no erro de estar em casa e ficar comendo besteirinha, ficar pedindo a sua comida fora. Cuida da sua alimentação de verdade, assim, que isso é um dos principais fatores do seu bem-estar. Agora a gente gravou aqui algumas respostas das caixinhas de perguntas que vocês mandaram. São duas e meia, duas e quarenta da tarde, mais ou menos. E a gente vai descer pra almoçar. Aproveitando que nesse período de quarentena meus pais estão aqui, a gente tá podendo filar a boia todo dia. Filar a boia. Filar a boia. E a gente vê o nosso afilhado. Isso! E aí daqui a pouquinho a gente sobe, daqui a uma hora mais ou menos, e aí começa mais uma maratona de assistir um conteúdo pra fazer mais gravações hoje à noite. Então daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês um pouquinho disso. O que é isso, Bernardo? Carro. É um carro? Me dá o carro. Que bonitinho! É outro carro? Joga pra mim. Bota o carro pra andar pra mim. Ah, ele vai de frente. Olha a máquina do mistério do Scooby-Doo. Scooby, Scooby-Doo. Eita! Já são quatro e meia da tarde agora. Nossa, e muita coisa acontece, né? A gente acabou de fazer uma call pra poder bater um papo sobre o site e tudo mais. E agora a gente vai assistir o quê, Panda Mendes? Você vai assistir séries? Porque acham que a gente passa o dia assistindo séries, entendeu? Não passa, gente. É agora. A última coisa do dia é assistir séries. Mas também a gente vai embora agora. É, então, geralmente quando tem live à noite, a gente só consegue assistir alguma coisa depois da live. Ah. Então, às vezes a gente começa a assistir coisa meia-noite. Às vezes a gente começa a assistir 11 horas da noite. Por isso que nosso dia vai até 3, 4 da manhã. A gente tá assistindo uma série tão legal. Qual a série? Dá spoiler. Carta ao Rei. Carta ao Rei da Netflix. Como a gente não vai fazer live hoje, à noite, a gente vai começar a assistir agora pra tentar acabar um pouco mais cedo. Porque agora que minha irmã tá aqui também, ela enfiou uns exercícios na nossa vida. Enfim, a gente tá crossfiteiro. Eita. Vamos assistir, então, um pouquinho de série? Vamos. Bora lá. Olha, esse é o nosso perfil da Netflix. É. Eu sou a Yennefer Panda Mendes. É o Geraldão. Eita. E o meu pai é o Will Smith, porque eu não sou obrigada a ter qualquer coisa de pai que não seja o Will Smith. É, você é pra ter um pai que seja o Will Smith. Então, eu taquei o Will Smith. Eu que escolhi, porque eu sou dessas, pretenciosa. E ele aceitou de bom grado, já que ele é fã de Will Smith. Gente, clica aí na Yennefer Panda Mendes. A Yennefer é nosso perfil de trabalho. Então, aqui você vai encontrar o quê? The Circle. De cara. De cara. Tem aqui umas prévias da Netflix que eles enviam pra gente assistir. É, aparece aqui, ó, que eles mandam antes. Pra gente, é, pra gente ver, enfim, coisas que ainda vão estrear. Aqui tá coisas que a gente continua assistindo mesmo, tipo Friends, que tá sempre aqui. Brooklyn Nine-Nine também. Mas bora lá. A gente vai assistir agora esse daqui, que é Carta ao Rei. É uma série de seis episódios. Tá quase acabando. Uma série britânica que tem no elenco Andy Serks. Que é uma surpresa, isso. E é isso. Aí agora a gente fica até mais tarde assistindo coisas aqui na Netflix. Mais tarde tem mais gravação. Bora lá? Bora lá. Espero que vocês tenham curtido participar um pouquinho do nosso dia. Entender mais ou menos. Nenhuma rotina nossa é igual. E nenhum dia é igual também, né? Tem muita coisa que muda diariamente aqui na nossa própria rotina. Depende das coisas que a gente tá assistindo, depende com quem a gente vai conversar. É. Esse é um fragmento que a gente quis compartilhar com vocês. E agora, durante a quarentena principalmente, tem sido uma rotina diferente. Porque minha família tá aqui. Eles ficam aqui na casa de baixo, que é a casa dos meus pais. Minha irmã tá aqui com o meu afilhado. Tá tendo uma movimentação diferente do comum, realmente, né? E durante a quarentena, alguns recursos, por exemplo, falham de vez em quando. A internet de todo mundo tá sobrecarregada. Então, a gente precisa sempre ter uma outra atividade que não seja online. Pra poder suprir aquele tempo e adiantar algum trabalho. Tá. Então, tá todo mundo se adaptando. Tá todo mundo se ajustando a esse novo momento do planeta inteiro. Não é uma exclusividade nossa. E eu acho que cada vez mais a gente precisa trocar experiências. Trocar ideias. Coisas que dão errado. Coisas que dão muito certo. Às vezes, o seu dia de hoje funciona muito bem de um jeito. E amanhã já não funciona mais. Exato. Então, a gente precisa estar sempre flexível e disponível pra mudar e se adaptar, né? O importante é sempre ficar em casa, porque estamos de quarentena. Sim. Isso ajuda o planeta inteiro. Fique com seus familiares, com as pessoas que você ama. À distância ou não, a tecnologia tá aí pra isso. É. Utilize álcool em gel. Lave as mãos. Lave as mãos. Se alimente bem. Eu fico encafifada, que é a palavra, com álcool em gel. Porque a água e o sabão, gente, tem uma efetividade absurda e tá aí na sua casa já. Você não precisa comprar. É. Então, quer dizer, você precisa comprar, mas provavelmente você já tem casa. É isso que eu quero dizer. Você não precisa comprar. Brota. Elfos trazem sabão pra sua casa todos os dias. Lavem as mãos. Lavem as mãos das crianças. Lavem as patinhas dos seus pets. Se você tem levado eles na rua. Enfim, é importante todo mundo se cuidar. A gente tá aqui com vocês. Criando conteúdo todos os dias. Utilizando esse universo digital da melhor forma possível. Pra estar presente. Distraindo a sua mente todos os dias também. E a gente espera que você esteja gostando. Boa. Não é não? É sim. Beijo pra todo mundo. E não esquece de comentar aqui embaixo. Como tá a sua rotina na quarentena. Tchau. Tchau. Tchau.